Olá, crianças. Segue a correção de história. Apló, esqueceu de botar. Aí, uma mãe que me lembrou. Tá aqui. Tô enviando, viu? A correção de história. É o colégio, o objetivo é a família, nome completo, série, professora, turma. Primeiro, vamos informar só uma letra. Que está certa. Qual é ela? É a letra A. Podemos ver a passagem do tempo, sim. Aí, a B tem. Não podemos ver a passagem do tempo. A C tem. Na fase de crescimento, não podemos perceber o tempo. A D tem. Em relação à passagem do tempo, o dia não faz parte. Então, é a letra A que está correta. Falando disso, eu não falei, como eu falo antes, né? Da prova. Veja bem. A prova já está na mão de vocês. Pensem bem, raciocinem bem e façam uma boa avaliação. Ok? É sobre fontes históricas e tempo e outros assuntos que estão no horário. Ok? Vamos para o segundo. Quantos dias tem um ano? 365 dias? 3400 dias? Ou 233 dias? Volta para a letra A, que é a letra A que está correta. Ok? A correção aqui. O que é a autobiografia? Letra A. Não é a vida da pessoa escrita por ela mesma. Letra B. É a vida da pessoa escrita por ela mesma. É a letra B, viu? Quarto. Em que consiste o trabalho do historiador? Letra A. Consiste em escrever o passado a partir do vestígio de orientação. É a letra A. Então, é a letra A. Letra B não é. Letra C não é. Letra B consiste em saber só o passado? Não. Letra C consiste em saber só o futuro? Também não. 5º. Para receber o passado, o historiador conta com a ajuda de quem? A. Não estudar as experiências de vida ao longo do tempo. B. Estudar as experiências de vida ao longo do tempo. Sim. A letra B. A letra C e a letra A não é. Ok? 6º. Por que são fontes históricas? A. Não são documentos. B. Não são documentos que permitem o historiador recontar. Não. Também não. Então, quem venceu foi a letra C. São documentos que permitem ao historiador recortar e interpretar os fatos do passado e do presente. Ok? É a resposta certa. Letra C. 7º. Por que é arqueólogo? Letra A. É a pessoa que estuda a ciência e procura mapear e tratar vestígio do ser humano na Terra? Com certeza. É essa a resposta. A letra B. Não é E nem a letra C. Porque a letra B é as pessoas não precisam estudar ciências. E C é uma ciência normal. Então, é a letra A a resposta certa. Oitavo. O que é o sítio arqueológico? O que é sítio arqueológico? A. É o lugar onde o arqueólogo procura vestígio, mas não encontra? Não. B. É a letra B. É o lugar onde o arqueólogo procura vestígio para suas atividades. Então, é a letra B que está correta. Não. Marque certo. No Brasil, os sabates podem ser encontrados onde? No litoral nordestino ou no litoral nordestino, no Rio de Janeiro e em São Paulo? É no litoral nordestino, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ok? Está aí marcado. Décimo. Qual é o mais antigo sabate brasileiro? É o de Luísa. A. Luísa. É o mais antigo sabate. Os outros. Lúcia não existe. Lúdice também não existe. Viu? Ok? Nem a B, nem a C. É a letra A. Décimo primeiro. Só existe uma alternativa correta. Qual é? Vamos ver? A. Minuto C segundo. B. Semana 8 dias. C. Ano 12 meses. D. Hora 60 minutos. E. Dia 29 horas. F. Mês 27 dias aproximadamente. Então, a única que está correta é a letra C. Ano 12 meses. Décimo segundo. Quais são as fontes históricas escritas? A. São relatos. B. São cartas, diários e bilhetes. C. São desenhos. Então, é a letra B. São cartas, diários, bilhetes e etc. Décimo terceiro. Quais são fontes históricas orais? A. São cartas, bilhetes, agendas e etc. São B. São desenhos, pinturas e etc. C. São relatos, depoimentos, canções e etc. Então, é a letra C que está correta. A letra A e B não estão corretas. Décimo quarto. O que são fontes históricas e cográficas? A. São relatos, depoimentos, canções e etc. B. São cartas, bilhetes, agendas e etc. C. São desenhos, pinturas e gravuras. Então, é a letra C que está correta. Nem a B e nem a A não estão corretas. Só a letra C. Décimo quinto. O que são fontes históricas, materiais? A. São cartas, diários, bilhetes e etc. B. São objetos como a ferramenta, tecilha, vasilha? C. São relatos, depoimentos, canções e etc. Não. Nem a A e nem a C estão corretas. A letra B que está correta. Ok? Vamos para o décimo sexto. Os arqueólogos encontraram potes de cerâmica sim. Podemos saber que A. Os potes eram feitos de ouro? B. Os indígenas sabiam fazer potes de cerâmica pintados com desenhos? Sim. Letra B que está correta. Décimo sétimo. Os estudantes encontraram arco e flecha. Com isso, podemos saber A. Os indígenas faziam e usavam arco e flecha? B. Os indígenas não sabiam fazer arco e flecha. Então, a letra A que está correta. Dezoito. Encontraram também redes que indicam onde os indígenas cozinhavam? Ou dormiam? Então, as redes, eles dormiam. A letra B. Décimo nono. O brinquedo encontrado era feito de plástico ou de cerâmica? A letra B, cerâmica. Vinte. Os restos de fogueira indicam que Provavelmente, os indígenas faziam fogo para A. Se aquecer e cobrir A. B. Se banhar. Era a letra A. É a letra A que está correta. Gente, desculpe pelo equívoco De não ter mandado a correção no mesmo dia. Mas, é assim. Eu mando no mesmo dia. Mas, ficou de mandar junto com a avaliação. Mas, tudo bem. Mandar no dia anterior é bem melhor. Foi esquecimento. Me desculpe aí. Viu? Boa sorte. O Gmail está aí. Estude pelos assuntos. Todos que eu dei. Está aí. Pode surgir algumas coisas diferentes da prova. Tchau. Deus abençoe a todos. Ok? Beijo.